As advogadas Mônica Góes, Ana Tereza Basílio e Kátia Tavares foram homenageadas com moção de aplausos e louvor em reconhecimento aos serviços prestados à sociedade na área do direito. A iniciativa foi da deputada Tia Ju. A parlamentar destaca que a escolha de três mulheres foi bastante debatida e é uma forma de prestigiar toda a história de luta do gênero em um ambiente majoritariamente masculino. Olha, de suma importância a gente está homenageando a advocacia, mas principalmente as advogadas mulheres, né? As mulheres na advocacia que fazem toda a diferença. Elas são a maioria na advocacia, mas ainda não são tão reconhecidas como deveriam ser. A representatividade delas é grande, mas elas ainda não alcançaram o espaço que deveriam alcançar. Quando a gente homenagia três brilhantes advogadas, a gente começa também a mandar mensagens dizendo, olha, elas estão fazendo um trabalho incrível, elas são mulheres valorosas, elas são mulheres de representatividade, nos representam e precisam ocupar espaços de poder também na advocacia, na OAB, na ordem que elas fazem parte. A advogada e jurista Ana Tereza Basílio é bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes e pós-graduada em Direito Norte-Americano pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Foi juíza do TRE do Rio entre 2010 e 2015, diretora da Escola Judiciária Eleitoral do Rio e também professora de Direito Civil do curso de pós-graduação da Escola Superior de Advocacia. Eu recebo essa honrosa homenagem como homenagem a todas as mulheres advogadas que todo dia trabalham duro e trabalham pela sua profissão e cada vez mais nós precisamos ter mulheres realmente em cargos de poder e a Tia Ju, através desse evento, ela está mostrando para as mulheres que a gente precisa avançar nos espaços, participar da sociedade. Foi um evento muito bonito e um evento de homenagem, na verdade, às mulheres, mulheres trabalhadoras, às mulheres que se dedicam à sua profissão. Doutora em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ, a advogada Katia Tavares disse ter enfrentado muito preconceito no início da carreira, principalmente por escolher a área criminal para atuar. Emocionada, classificou a homenagem como um importante marco na carreira. Eu venho realmente de uma geração em que as mulheres atuavam muito pouco, ainda mais na minha área criminal. Eu enfrentei muitos preconceitos, muitos preconceitos mesmo. Então, para mim, está sendo um divisor de águas na minha vida. Tenho a impressão que, de hoje em diante, eu vou ficar muito mais consciente da minha história. Eu, quando estava ali na tribuna, eu lembrei, passou um filme sobre tudo o que eu construí na vida. Todo o meu esforço para chegar aqui foi um esforço muito árduo, muito árduo. Pensei em desistir em diversos momentos, porque realmente a mulher sempre enfrentou muitos desafios para ela se impor numa sociedade patriarcal e que tem um machismo estrutural. A advogada Mônica Góes atua nas áreas do direito societário e empresarial e energia e infraestrutura. Foi membro do Comitê Técnico de Capitalização da Fenasag, diretora jurídica da instituição financeira e integrou a comissão de treinamento da Universidade Cândido Mendes. Ela destaca a importância desse reconhecimento como forma de dar visibilidade ao trabalho realizado pelas mulheres na área do direito. Cada dia nós vamos ganhando espaço para fazer uma democratização, não apenas da justiça, mas também do poder legislativo, do poder executivo. Eu acho muito importante. Tinha na mesa também a que representava a OAB Mulher. E eu acho que as mulheres estão sendo muito reconhecidas. E como todos falaram, graças a essa casa, que é a casa do povo, que é a casa da democracia. Então eu estou muito emocionada porque eu acho que é um reconhecimento sim e um incentivo para outras mulheres se empoderarem e estudarem, enfim, fazerem suas vidas tão boas e úteis quanto as das homenageadas.